Textor se irritou com a declaração de Wilson Senemi, presidente da Comissão Nacional de Árbitros, que disse que não tinha evidência de que a bola tocou na mão de Zidro Pita no gol do Cuiabá. Textor postou, e nenhuma evidência de mão, Wilson. Então como a bola desvia para baixo e como ela muda de direção para desviar para baixo? O dirigente ainda voltou no tempo e, usando uma imagem do gol de Bruno Henrique, que abriu o placar para o Flamengo na vitória rubro-negra por 2 a 1 no estádio Nilton Santos. Textor postou, relembrando o excelente trabalho da Abrafut e da CBF e ainda esperando para ouvir seus planos de melhoras. Vale lembrar que a Associação de Árbitros de Futebol do Brasil, Abrafut, abriu representação contra o lateral botafoguense Marçal por críticas ao trio de arbitragem na derrota de 1 a 0 para o Corinthians. Torcedor com a sua opinião sobre o que disse Textor? Deixe aí nos comentários. Fique em paz. Até a próxima.